Meu coração te pede pra voltar Não dá mais pra ficar sem teu amor Sozinho eu não sei por onde andar Solidão me acompanha onde for Eu sei que o coração pede demais Mas não acho outra forma de agir Não dá pra desistir, de esquecer jamais Amor, eu quero ter você aqui Vem, vem matar esta saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem, que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Venha me fazer feliz Meu coração te pede pra voltar Não dá mais pra ficar sem teu amor Sozinho eu não sei por onde andar Solidão me acompanha onde for Eu sei que o coração pede demais Mas não acho outra forma de agir Não dá pra desistir, de esquecer jamais Amor, eu quero ter você aqui Vem, vem matar esta saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Traz o amor que eu sempre quis Vem, que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Vem, vem matar esta saudade Vem, vem matar esta saudade Vem, vem matar esta saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem, vem matar esta saudade Vem, vem matar esta saudade Que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Venha me fazer feliz Música Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão Que eu sinto por ela Quando eu olho na janela Que eu não vejo o rosto dela E eu fico chorando por ela Ela é bonita É uma flor É tão bonita É meu amor Ela é bonita É uma flor É tão bonita É meu amor Música Porque você não tem ninguém Música Porque você não tem ninguém Porque ninguém não quer Te amar Quando eu deito em meu colchão Me cresce a paixão Me cresce a paixão Que eu sinto por ela Quando eu olho na janela Que eu não vejo o rosto dela Eu fico chorando por ela Ela é bonita É tão bonita É uma flor É tão bonita É meu amor Pra que negar Se eu sei que está Está louca por mim Está louca por mim Do que adianta ou não Se depois o coração Vai implorar Vai reclamar Se entrega Diz que sim Estou afim Não vou negar Dizer que não te quero Te quero Do que depender de mim Vai dar certo Estou afim Faz um tempão que eu te espero Espero uma chance Pra ser O seu namorado Te fazer feliz Se entrega Me deixa eu te ter Se ainda não soube você Porque tu não quis Espero uma chance Se entrega Se entrega Me deixa eu te ver Se ainda não soube você Porque tu não quis Pra que negar Se eu sei que está Está louca por mim Está louca por mim Do que adianta ou não Se depois o coração Vai implorar Vai reclamar Se entrega Diz que sim Estou afim Não vou negar Dizer que não te quero Do que depender de mim Do que depender de mim Vai dar certo Estou afim Faz um tempo Que eu te espero Espero uma chance Pra ser O seu namorado Te fazer feliz Se entrega Me deixa eu te ter Se ainda não soube você Porque tu não quis Espero uma chance Pra ser O seu namorado Te fazer feliz Se entrega Me deixa eu te ter Se ainda não soube você Porque tu não quis Vamos agora ao contato Para shows 098 722 2810 Falar com Roseli Grande empresária Quando eu lembro Daquelas noites Eu e você Sobrados das estrelas No momento Que eu via você falar O meu amor Que entreguei para você Fiquei feliz Ao ouvir tantas palavras Frase de amor Que eu jamais vou esquecer Hoje o que me resta Entre nós É a saudade E o meu amor Que entreguei para você Como eu gostaria Ter você agora Para acabar De vez com a solidão Entregaria Todo o meu carinho E para sempre Se só seu meu coração Quando eu lembro Daquelas noites Eu e você Sobrados das estrelas No momento Que eu via você falar O meu amor Que entreguei para você Fiquei feliz Ao ouvir tantas palavras Frase de amor Que eu jamais vou esquecer Hoje o que me resta Meu grande amigo Geraldo É esposa dele também Marisa Obrigado Vem cá Ei Ei Mostra aí ó Ei Vem cá Ei Vem cá Deixa, deixa, deixa eu te amar Ei Vem cá Deixa, deixa, deixa eu te amar Deixa eu sentir seu coração Venha me tirar da solidão Deixa eu ficar perto Deixa eu ficar perto Bem pertinho de você Vem viver comigo Um mundo de prazer Ei Vem cá Deixa, deixa, deixa eu te amar Ei Vem cá Deixa, deixa, deixa eu te amar Deixa eu sentir seu coração Venha me tirar da solidão Deixa, deixa, deixa eu sentir seu coração Deixa eu sentir seu coração Deixa eu sentir seu coração Vem Vem viver comigo Um mundo de prazer Ei Ei Vem cá Deixa, deixa, deixa eu te amar Ei, vem cá, deixa, deixa, deixa eu te amar Alô Brasil, você quer contratar o show do Julio Nascimento? Ligue, 098-722-2810 Falar com o grande empresário, Rosely Cristina, me diz, onde vou se estar? Já te procurei, por todos os lugares Cristina, por que será que você me abandonou? E foi embora, e nada me falou Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei Mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu for Cristina, me diz, onde vou se estar? Já te procurei, por todos os lugares Cristina, por que será que você me abandonou? Cristina, por que será que você me abandonou? E foi embora E nada me falou Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei Mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu for Chô, 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 saudade Vai embora, sai de mim Se não quer levar porrada Pega a tua estrada Deu fora daqui Hoje estou de bem com a vida Encontrei a saída Dominei a paixão Deu um papo na tristeza Joguei ela pra longe do meu coração Logo no primeiro round Levei a nocaute A tal da solidão Passei a rasteira Passei a rasteira em tudo Que me atormentava E joguei no chão Chô, saudade Chô, 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 saudade Vai embora, sai de mim Se não quer levar porrada Pega a tua estrada Deu fora daqui Deu fora daqui Chô, 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 saudade Vai embora, sai de mim Se não quer levar porrada Pega a tua estrada Deu fora daqui Chô, 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 saudade Vai embora, sai de mim Se não quer levar porrada Pega a tua estrada Deu fora daqui Hoje estou de bem com a vida Encontrei a saída Dominei a paixão Veio um papo na tristeza Joguei ela pra longe do meu coração Logo no primeiro round Levei a nocaute Ao tal da solidão Passei a rasteira em tudo Que me atormentava E joguei no chão Chô, saudade Chô, 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 saudade Vai embora, sai de mim Se não quer levar porrada Pega a tua estrada Deu fora daqui Chô, 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 saudade Vai embora, sai de mim Se não quer levar porrada Pega a tua estrada Deu fora daqui Pra você de todo o Brasil Se você quer levar o show do Júlio Nascimento Em sua cidade É só ligar Era bom se eu pudesse um dia te encontrar Era bom se Deus fizesse ela voltar Foi ela que me fez de cor e não quer mais voltar E a minha casa está fechada E a minha casa está fechada Viva te esperar Volta, volta pra os braços meus Volta, Sara Volta, volta Volta, volta Que o burno é eu Eu nesta casa não consigo nem mais viver Viver assim tão triste não, é perder você A dor dói no meu peito, não tem jeito não Se ela não volta logo, eu vou morrer de paz Volta, volta pra os braços meus Volta, Sara, volta, que o corno é eu O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou um corno ateu O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou um corno ateu O corno é eu O corno é eu Sou eu, mas eu sou um corno ateu Eu ainda estou Tão apaixonado Não, não há ninguém Que possa te dar tanto amor Por favor Não vá Não vá, meu bem Por favor Não vá Preciso de você Diz que ainda me ama E quer ficar comigo Quero ser para sempre O homem da sua vida Por favor Não vá Não vá, meu bem Por favor Não vá Preciso de você Preciso muito de você Não posso ficar sozinho Estou sofrendo demais Preciso do seu carinho Por favor Por favor Não vá Não vá Não vá, meu bem Por favor Não vá Não vá, meu bem Não vá, meu bem Por favor Não vá, meu bem Não vá, meu amor Não vá, meu bem Não vá, meu bem Não vá, meu bem Não vá, meu amor Vai, meu bem Um abraço especial Para toda a galera Que gosta e curtiu As músicas do Julio Nascimento Você que está tomando a sua cerveja Nada melhor Curtindo essa grande música Que vocês conhecem Que é mais ou menos assim Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor Eu só quero é você Foi embora E não me disse nada E agora Não quer mais nem me ver Por que que você Não telefonou Eu te amo Tu és meu grande amigo Por favor Não me deixe na solidão Eu te amo Tu és minha paixão Líde amor Oh, oh, oh Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Líde amor Oh, oh, oh Volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vamos ao contato para shows Eu te esquecer Mas meu amor Eu só quero é você Foi embora E não me disse nada E agora Não quer mais nem me ver Por que que você Por que que você Por que que você não telefonou Eu te amo Tu és meu grande amor Por favor Por favor Por favor Não me deixe na solidão Eu te amo Tu és minha paixão Líde amor Oh, 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 oh Volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Líde amor Líde amor Oh, oh, oh Volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu carinho Vem me dar tudo Vem me dar tudo o que eu quero Não me deixe assim sozinho Eu preciso te abraçar Eu preciso Preciso te beijar e te amar Eu preciso te dar tudo Que um homem apaixonado Que um homem apaixonado pode dar Eu só não quero é ver você longe de mim Porque a saudade me faz pensar que é o fim Eu só preciso é ter você perto de mim Pra não ficar mais chorando e triste assim Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu carinho Vem me dar tudo o que eu quero Não me deixe assim sozinho Eu preciso Eu preciso te abraçar Eu preciso Preciso te beijar e te amar Eu preciso te dar tudo Que um homem apaixonado pode dar Eu só não quero é ver você longe de mim Porque a saudade me faz pensar que é o fim Eu só preciso é ter você perto de mim Pra não ficar mais chorando e triste assim Eu preciso te amar Você foi alguém que eu mais amava, mas eu não acreditava e me enganou E agora está pedindo meu perdão, mas o meu coração não suporta essa dor Pois você me enganou demais, me passou pra trás, com outro amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava, mas eu não acreditava e me enganou Mas agora está pedindo meu perdão, mas o meu coração não suporta essa dor Pois você me enganou demais, me passou pra trás, com outro amor Acho que é melhor viver sozinho, sem o seu carinho Sem o seu amor, sem o seu amor Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Alô galera, estou voltando novamente Pra mostrar pra essa gente, que também sou bom pião Posso não ser o melhor dentro da arena Mas vou levar a morena, que laçou meu coração Alô galera, eu estou apaixonado Alô galera, eu estou apaixonado E o pião quando ela sai, pede as regras do cavalo Meu coração sempre foi muito duro A paixão pegou no pulo e na morena estou gamado Ela laçou, ela laçou, ela laçou, ela laçou Ela laçou, ela laçou, ela laçou o meu coração de pião Alô galera, estou voltando novamente Pra mostrar pra essa gente, que também sou bom pião Posso não ser o melhor dentro da arena Mas vou levar a morena, que laçou o meu coração Alô galera, eu estou apaixonado E o pião quando ela sai, pede as regras do cavalo Meu coração sempre foi muito duro A paixão pegou no pulo e na morena estou gamado Meu coração sempre foi muito duro A paixão pegou no pulo e na morena estou gamado Ela laçou, ela laçou, ela laçou, ela laçou o meu coração de pião Ela laçou, ela laçou, ela laçou, ela laçou o meu coração de pião Vamos agora ao contato para shows Quando você partiu, me deixou chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Agora que você está tão distante Porque você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Ah, meu amor Vem, sozinho estou Deus, eu já não sei mais o que eu faço Oh, 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 pra acabar com esta minha dor Essa música é linda, viu gente, pra você curtir É bem naquela cerveja, ou como eu estou vendo aquele whisky Maravilhoso, nada melhor Quando você partiu, meu bem, chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Agora que você está tão distante Porque você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei mais o que vou fazer Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Ah, meu amor Vem, sozinho estou Deus, eu já não sei mais o que eu faço Pra acabar com esta minha dor Pra acabar com esta minha dor Pra acabar com esta minha dor Eu já não sei mais o que eu faço Ah, meu amor Obrigado.